E cara, assim, de todos os carros que você pegou, qual que foi o melhor que foi do X, que você já trabalhou, o melhor do Comfort e o melhor do Black? Ó, o único carro que... Não, eu trabalhei com dois carros X lá. Eu trabalhei com o Polo, que eu gostei muito. Tracker ou Polo normal? O normal, é econômico, confortável. A única coisa que eu não gostei no Polo foi o banco, é um pouco duro. Até do Nivus é e da T-Cross também é. É coisa da Volks isso, mas é um carro muito bom. O Argo, cara, excelente. Tipo, muito econômico, né? Direção do Argo é com o dedo, é muito mole. É um carro excelente pra trabalhar. Dos dois, eu prefiro o Argo, né? Prefiro o Argo do que o Polo. Você prefere o Argo? Prefiro o Argo. Por conta do conforto? Conforto de banco é melhor. Consumo, né? E eu acho o Argo bonitão. O painel... E o espaço interno dele é bom. Não, o espaço interno, portanto, ele vai entrar no Comfort. O Polo também, né? Vai entrar no Comfort. O espaço interno dele é muito bom. E tem um porta-malas bom também. Tem. O carro foi... Ele vai ser o queridinho dos motoristas ano que vem, você vai ver. É, o Comfort, o Argo eu já fiquei com ele por uns oito meses, cara. Foi um carro que eu gostei muito, um hatch que eu gostei muito de dirigir. É, carro Comfort, eu trabalhei só com o HB20. Espetacular. É, esse carro aí, pra mim, é um dos melhores. Ele, o Onix Plus, disparado, um dos melhores carros motores de trabalhar. Confortável, é... bonito. Espaço interno muito bom. Pode trazer, chegou? Porta-mala... Porta-mala muito grande. Passageiro, tudo elogia. O carro é excelente. Eu trabalhei com os dois. O 1.0 normal aspirado e o TGDI, que é o automático. Esse eu achei gastão. Mas como você falou que não é, às vezes, o carro poderia estar com alguma coisa. Uma configuração... E o Black, cara, eu trabalhei com T-Cross, Nivus e Corolla, né, filho? Não tem nem como falar, porque Corolla é Corolla. Híbrido, você faz R$500, gastando R$35, R$38, é muito bom. Na hora que você devolveu o carro, você falou que podia ter deixado uns dois meses comigo. Não, nem me fala. Quase que eu falei com ele. Falei, Bonadio, calma aí, cara. Segura aí, deixa eu trabalhar. Dezembro com esse carro, pô. Acabou que eu estou com o Black agora, mas eu vou entregar já. Eu já vou pegar outro. Xão do mal? Vou pegar X. É o outro que você foi, porque foi vendido. Vou voltar para o Argo. Ah, outro Argo. Devo voltar para o Argo. Ah, é, outro Argo. O outro já foi vendido, né? Foi vendido. É porque vai chegar uma remessa agora de Argo. Vai chegar bastante Argo, né? Aí eu vou ficar com... O outro já foi vendido.